Sendo mal educado, com a minha mãe, Cacacacajaca. Mãe, pera aí que eu vou gravar um vídeo, tá? Filho, mas antes, você já arrumou o seu quarto? Mãe, silêncio, eu tenho que gravar aqui o vídeo. Eu só perguntei se você arrumou o seu quarto. Mãe, tem que começar a calar a boca. É um minuto. Calar a boca? Agora deu ruim. É o quê? Nossa, que saco de tudo que eu tenho gravado. Você me mandou calar a boca? Você me mandou calar... Silêncio, com licença. Me arrependi dessa trollagem cacaja. Mãe, dá... Ai! Ai! Dá uma olhada no chão. Tem como agora sair do meu vídeo? Que saco. Você ainda vai continuar? Não vai te falar um minuto. O negócio tá... Tá garela, tá garela. A chinela poderosa. Vai, mamãe! Vai, vai!